José Castelo Branco continua a lutar para provar a sua inocência, mostrando-se preocupado com Betty Grafstein, de quem se separou depois da joalheira e empresária ter feito denúncias de violência doméstica enquanto permaneceu internada no hospital, em abril deste ano. Em declarações ao programa Vê Mais Fama, esta quarta-feira, dia 28, Castelo Branco reagiu às notícias da imprensa que dão conta que Betty encontra-se numa unidade de cuidados finais. Fiquei completamente em choque, porque soube isso pela comunicação social, começou por dizer. É-me muito penoso saber as notícias pela comunicação social. A minha grande dor é uma bonita história de amor terminar tão tragicamente, sublinha. Apesar da fé de que a antiga companheira se recupere e chega aos 100 anos, agora tem 95. A verdade é que o socialite realça que as notícias revelam que Betty já nem se consegue levantar. O apresentador do programa, Adriano Silva Martins, acrescentou ainda que pessoas que vivem nos Estados Unidos e que conviviam com o casal referiram que Betty está isolada. Algo que deixou José ainda mais preocupado. E aí E aí E aí Obrigado.